Faça uma viagem inesquecível aos anos dourados, Estúdio 5 Disco Gris, nos tempos da brilhantina e outros sucessos dos anos 70, 80 e 90 que marcaram gerações. Sábado 3 de outubro a partir das 22 horas no Estúdio 5, sob o comando dos DJs Raidi Rebelo, Fernando Araújo e o DJ convidado Graciano Rebelo. Mesa VIP com Offenbar, ingressos da bilheteria ou no site ingresse.com, arrume o topete e venha curtir a energia da Estúdio 5 Disco. Informações 32163518. Obrigado.